E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar eventos aleatórios. E para entender o que é um evento aleatório, primeiro, nós devemos entender o que é um evento. Um evento nada mais é do que um acontecimento, e eles podem ser aleatórios ou não. Um acontecimento aleatório, ou seja, um evento aleatório, nada mais é do que um evento no qual nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. Por exemplo, se eu lançar um dado, é possível prever a face que cairá virada para cima? Sabemos que um dado tem seis faces, que vão de 1 até 6. Mas não tem como saber qual dessas faces aqui cairá para cima antes de acontecer, ou seja, antes de lançarmos o dado. Isso é um evento aleatório. E o conjunto de todas as possibilidades nesse evento aleatório, nós chamamos de espaço amostral. Então, eu posso dizer que o espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todas as possibilidades. Olha, no lançamento de um dado, eu tenho todas essas possibilidades aqui. Esse é o meu espaço amostral. E olha, nessa imagem eu tenho esses alunos. O conjunto de todos eles é o espaço amostral. E aqui nós temos os alunos e a professora. E se ela quisesse sortear um desses alunos aqui para responder uma pergunta no quadro, seria possível prever o resultado? Não. Como é um sorteio, isso significa que é um evento aleatório. Não tem como a gente prever o resultado antes de acontecer. E qual é o espaço amostral desse evento? O espaço amostral são todos os alunos, ou seja, todos os alunos da turma. Isso porque qualquer um pode ser sorteado. E, por fim, eu tenho aqui um mapa do Brasil. Imagine que você peça a um coleguinha seu para escolher uma cidade desse mapa aqui. Você não sabe a escolha dele antes de acontecer, não é? Por isso, é um evento aleatório, porque ele pode escolher qualquer cidade desse mapa. Mas ele tem várias possibilidades, não é? Esse conjunto de possibilidades, de todas as possibilidades, nós chamamos de espaço amostral. No caso, é o conjunto de todas as cidades do Brasil. Tem muitas possibilidades, não tem? Bem, o que eu quero que você entenda é que, em um evento aleatório, nós não conseguimos prever o resultado antes de acontecer. E o conjunto de todas as possibilidades desse evento aleatório, nós chamamos de espaço amostral. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!